Executivos da Cúpula da TV Globo, gente, eles têm colocado em pauta o nome da apresentadora Sabrina Sato em reuniões aí recentes na casa, gente. A direção estuda colocar a Japa na programação aberta de 2023 e estuda agora o melhor cenário. Por enquanto, ainda voltado para quando? Os finais de semana da casa. O primeiro cenário discutido, gente, foi alocar a apresentadora aos sábados. A Globo pretende aí dividir as tardes com Marcos Mignon, adicionando mais um programa aí ao dia. A ideia parte justamente de quem, gente? Do departamento comercial, que também vê aí em Sabrina Sato uma potencial fonte de recursos publicitários dentro da emissora. A Globo teria descartado colocar Sabrina na programação aberta esse ano, gente, por dois motivos. O primeiro em razão dos dois programas que ela desenvolve na programação fechada da emissora. A Cúpula da Globo avaliou que mais um semestre na programação fechada seria o suficiente para que um bom projeto aí fosse pensado enquanto a imagem dela é esquentada dentro da casa. E em segundo lugar, por causa da cobertura da campanha eleitoral e a transmissão da Copa do Mundo. A Globo avalia que até o término dos jogos, essa programação de final de semana deve continuar aí esperando, né? Isso porque alguns jogos eles serão transmitidos aí justamente aos finais de semana e a intenção é deixar a grade mais espaçada até lá. Em uma, gente, das últimas reuniões que trataram aí do tema, os executivos da emissora gostaram da ideia de colocar Sabrina com um programa antes do Caldeirão. Haveria então um plano maior para Sabrina justamente por envolver uma decisão que busca mudar a configuração de sábado da emissora com o encerramento da exibição de filmes da sessão de sábado. Com o término dos filmes, gente, Sabrina ganharia uma hora e quinze de programa e Marcos Mignon ficaria com duas horas e quinze. E eu também apurei com exclusividade, gente, que esse projeto deve ser pensado para Sabrina, esse projeto, ele vai ter games, vai ter entrevistas, seria uma mistura do Zig Zag e Arena, que não me placou com a Fernanda Gentil, com Estrelas, o programa que era apresentado por Angélica, que realizava reportagens especiais com os famosos. Então agora, diversas pesquisas de audiência foram encomendadas recentemente pela Globo e ela vai buscar em quem? No telespectador e nos anunciantes, por meio dessas pesquisas, as respostas que vão embasar as próximas decisões da emissora sobre a Sabrina Sato. Se você gostou, compartilha. Se você quer que eu continue fazendo um trabalho bacana aqui no canal, me dá uma força, faz a inscrição. Isso me ajuda muito. Ativa o sininho, que você vai ser também notificado e avisado pelos próximos vídeos. E vida boa e leve aí para todo mundo. Gente, um beijo grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri